O encontro aqui em São Paulo discute as principais ações do governo para incentivar investimento na área de infraestrutura no país. Vários ministros participam do evento, como o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou da abertura. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Diogo Henrique de Oliveira, ele destacou a necessidade de atualizar o marco regulatório da lei de concessões e disse que o Brasil começa a criar as condições para aumentar a confiança do investidor e, assim, atrair investimentos para o país. Até o final do dia, participam do seminário o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também o ministro das Relações Exteriores, José Serra. O evento é promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base e pela Câmara Americana de Comércio. De São Paulo, Leonardo Meira.